Nesse vídeo eu quero te dar um presente, eu vou disponibilizar 35 modelos de thumbnails totalmente grátis e ainda vou te ensinar como baixar, extrair e editar pelo menos uma thumbnail, não necessariamente nessa mesma ordem. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. As primeiras impressões importam e no YouTube elas importam muito. A miniatura ou thumbnail do seu vídeo, como é conhecida, é a primeira e às vezes a única chance que você tem de atrair os espectadores a clicar no seu vídeo ao invés de clicar no vídeo dos seus concorrentes. Por isso, é importante criar thumbnails envolventes e mostrar rapidamente aos espectadores em potencial sobre o que fala o seu vídeo. Mas como você pode criar uma thumbnail quando você não tem grandes habilidades de design gráfico? Às vezes até tem e não tem tanto tempo assim para criar, porque criar uma thumbnail totalmente do zero leva tempo, leva planejamento. A maneira mais fácil de fazer isso é usar templates de thumbnails prontos e totalmente editáveis. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para que você possa ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também e já deixa o teu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai merecer. Recado dado, agora vamos à prática. Você conhece a melhor plataforma para designers do Brasil? Se a resposta for não, então deixa eu te apresentar o Acelera Design. O Acelera Design é uma plataforma criada para designers, empresários, agências de publicidade, criadores de conteúdo e freelancers. E o melhor é que você pode usar essa plataforma mesmo sendo iniciante. Com o Acelera Design você vai criar artes incríveis em apenas 5 minutos. São mais de 1 milhão de arquivos e o melhor de tudo é que o valor cabe no seu bolso. Então o que você está esperando? Pois esse valor é por tempo limitado. Bom, eu estou aqui com um dos modelos que faz parte desse pacote de 35 thumbnails. E a ideia é te mostrar como é que você pode editar. Geralmente todos os modelos vão ter a mesma estrutura que esse modelo que eu estou te apresentando. Então toda a estrutura separada em pastinhas, tudo organizado. Inclusive essa camada de background ela não serve para absolutamente nada. Então você pode excluir se desejar. Porque eu tenho uma pastinha aqui chamada BG que é justamente a abreviação de background. Eu vou ocultar todas as pastas para ir apresentando uma a uma. Então eu tenho aqui a camada de background. Então tudo relacionado ao background está dentro dessa pastinha. Se eu expandir você vai ver que tem duas camadas. Como se fosse um dragão aqui, né? Jogando fogo totalmente já pronto, desfocado e feito todo o tratamento nesse template. Aqui eu tenho um retângulo de cor que está dando a toda a região esse tom avermelhado. Depois eu venho aqui com partículas de fogo, dando um pouco mais de ênfase. Já que é um dragão, fogo tem tudo a ver, né? E tenho também aqui algumas chamas espalhadas. Que você pode se desejar fazer a mudança. Basta verificar aqui onde está o fogo, né? Que você quer modificar ou as partículas. Se você quiser mover de lugar, basta selecionar a camada. E com a ferramenta mover, eu posso arrastar e posso posicionar e posso rotacionar. Posso fazer qualquer modificação, tá? Aqui eu tenho uma área que eu posso fazer a alteração. Deixa eu dar uma aproximada. Vou pegar aqui o texto que está dentro aqui da pasta sub. Vou dar dois cliques na camada e vou digitar o texto se inscreva. E aí eu posso selecionar dando um alt e ctrl T e posso dar uma aumentada no tamanho do texto. Posso modificar o tipo da fonte e aí vai do seu critério. Vou confirmar. Já fiz uma alteração. Aqui eu tenho o símbolo do YouTube. Está aqui também dentro de uma pastinha. E eu tenho a headline, que na verdade é a mensagem principal da thumbnail. E aqui eu tenho uma imagem, que na verdade é uma silhueta, que serve de referência. A ideia, na verdade, é que eu substituo essa imagem por uma imagem que pode ser a minha, como YouTuber. Mas poderia ser de um ator, poderia ser de uma atriz, poderia ser de um profissional qualquer. Ou até mesmo uma imagem que reflita o tema da thumbnail, que está descrito na headline. Então eu vou deixar marcada aqui a pastinha image, que é a pasta imagem. Inclusive, se você desejar, pode trocar os nomes. Se você achar que fica mais fácil de você lembrar do que se trata. Então eu vou trazer para cá uma imagem, que está aqui no meu explorador de arquivos do Windows. Essa é a imagem que eu vou usar, já está totalmente com fundo transparente. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Acho que desse tamanho aqui está legal. Agora observe que a imagem que eu trouxe, ela não tem esse contorno do avatar. Então, como eu já tenho esse modelo aqui pronto, eu simplesmente faço o seguinte, olha só. Posso simplesmente chegar aqui, segurar a tecla Alt, clicar aqui nos efeitos e arrastar para cima da imagem que eu trouxe. Ele vai então copiar todos os efeitos. Aí eu posso desabilitar isso aqui. E aí eu habilito aqui a minha imagem, já com todos os efeitos aplicados. Deixa eu dar uma ajustada aqui no tamanho dessa imagem. Vou dar uma pequena aumentada. Porque assim eu distribuo melhor essa imagem nessa região aqui, onde ela deve ficar. Está ótimo. E aqui eu tenho a headline, que é a mensagem. Na tradução livre aqui, mais ou menos, ele quer dizer o seguinte. Como se tornar um gamer profissional em um dia. E aí eu vou fazer uma edição disso aqui. Vou deixar o texto mais ou menos parecido com o que eu falei. Vou colocar como se tornar um gamer profissional em um dia. E aí é legal que você saiba como fazer, porque todos os outros templates, eles têm texto. Então, como você pode modificar, né? Então, eu vou ampliar aqui. Primeira dica que eu te dou é, onde tiver o ícone de T, você já sabe que é texto. Eu vou tirar essa logo aqui do YouTube. Deixa eu pegar aqui a pastinha. E vou mover aqui para o lado. Depois eu vejo onde eu posso colocar. Porque eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto aqui. Então, eu vou chegar aqui, onde tem a pasta tip. Vou dar dois cliques. E vou colocar como se tornar um. E aí você percebeu que o texto ficou maior do que o retângulo aqui do fundo, né? Então, eu seleciono o retângulo. Vou dar um alt e ctrl T. E vou dar uma aumentada nesse retângulo, né? Vou dar uma expandida nos dois lados aqui. Legal. Aí eu posso até pegar já. Fazer uma alteração aqui, ó. Já vou trazer esse cara para cá. Deixar ele assim. Ok. Deixa eu dar uma ajustada aqui também. Beleza. E aí eu vou mudar aqui de posição. Esse professional aqui eu vou mudar. Então, eu vou dar dois cliques aqui. Vai ser profissional. Estou abrasileirando, né? Beleza. E vou, inclusive, trazer ele para baixo. Porque existe... Deixa eu ocultar ele aqui um pouquinho. Duas camadas de game, ó. Tem um texto game em vermelho, que está servindo de fundo. E tem um outro texto gamer, que tem aqui um preenchimento gradiente. Então, o texto, na verdade, ele é composto de duas camadas. Eu vou trazer ele para cá. Vou aproveitar com as duas camadas gamer selecionadas. Vou até dar uma aumentada. Ok. Vou ativar aqui a camada do texto profissional. E vou ajustar a sua posição. Beleza. E esse aqui, in on day, eu vou trocar. Vou dar dois cliques aqui. Em um dia. Beleza. Ele, como está em um grupo aqui, ó. Eu posso dar um alt e ctrl T. Posso aumentar um pouquinho mais. Trazer um pouco mais aqui. Legal. Como todos os textos estão aqui dentro da pastinha headline. Posso selecionar a pasta. E aí, eu arrasto tudo de uma vez, ó. E aqui, um inscreva-se. Vou trazer ele aqui para baixo. Então, eu já alterei tudo que eu precisava. E é claro, vai do seu gosto. Você faz os ajustes que você acha que é necessário. Mas, basicamente, você só vai se preocupar com ajustes. Com melhorias dentro de um modelo já pronto. Você não vai precisar mais pensar o modelo. A função do template é essa. E aí, é só você salvar. Uma coisa importante que você precisa verificar. É se o tamanho da thumbnail está batendo. Às vezes, tem modelos de thumbnail que você pode baixar. Que ela não vem com a resolução suportada pelo YouTube. E qual é o tamanho da tela que o YouTube suporta? É 1280x720. Ah, Maurício. Como é que eu sei se esse template está nesse tamanho? Basta que você clique no menu imagem e escolha a opção tamanho da imagem. E observe que a largura dessa imagem é 1920x1080. Então, o que você precisa fazer é mudar aqui a largura para 1280. E observe que ele já muda aqui para 720. E aí, é só você clicar em aceitar. Pronto. O tamanho agora está totalmente compatível com o tamanho do YouTube. Vou apertar aqui a barra de espaço duas vezes. E vou salvar o meu PSD. Duas coisas importantes. Salve o PSD com outro nome. Para que não substitua o teu template. Então, você pode vir aqui. Arquivo. Salvar com PSD. Ficar o nome aqui. Gamer Profissional. Vou clicar no botão salvar. E agora, eu vou exportar o arquivo que eu vou salvar para o YouTube. Então, eu clico em arquivo. Exportar como JPEG. Vou aumentar ao máximo aqui a qualidade. O arquivo vai ficar leve, menos de 1 MB. E vou salvar. Então, eu vou manter o mesmo nome. E vou salvar. E está pronto a minha thumb para ser levada lá para o YouTube. Para fazer o upload no YouTube. E aí, você deve estar se perguntando. Tá, Maurício. Mas como é que eu baixo esse pacote? Muito fácil. Se o seu sonho é aprender a desenhar. Então, você está prestes a descobrir o método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de aprender a desenhar qualquer personagem usando apenas lápis e papel. E o melhor, em poucos minutos. Descubra hoje mesmo como você pode aprender a desenhar os seus personagens favoritos em até 7 dias. Mesmo se você acredita que não nasceu com o dom de desenhar. Para isso, clique no link que está na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo, você vai ter um link. Onde você vai dar um clique. E vai ser direcionado para o Dropbox. Entrando no Dropbox, você vai encontrar aqui esse arquivo. 35 thumbnails grátis. Basta que você clique aqui no botão baixar. Em seguida, você vai escolher a pasta onde você vai salvar esse arquivo. Vai clicar no botão salvar. E aí, você vai para a pasta onde você salvou. Uma vez que você abrir a pasta onde você salvou o pacotezinho aqui zipado. Basta que você clique com o botão direito. E aqui você vai escolher essa opção. Extract to. E aqui você tem o nome da pasta. 35 thumbnails grátis. Então, ele vai extrair todo o conteúdo aqui para dentro. E quando eu der um clique, ele vai me mostrar essa janela. Porque ele quer uma senha. Quer um password. Que eu vou passar agora para você. E a senha é se arroba eduque. Tudo junto. É sempre bom que você ative esse show password aqui. Para que você veja a digitação da senha. Para não errar. Vai clicar no ok. E aí, a extração vai continuar. E ele cria aqui a pastinha do lado. Então, é isso. Nesse vídeo, eu te presenteei com 35 templates totalmente grátis. E além disso, te ensinei a baixar, extrair e editar um template. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar ajudando e muito o canal a crescer. E se tiver uma crítica, uma sugestão. Por favor, não se acrem. Escreve aqui logo abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.